Pi-pi-pi-porquinha, princesa da putaria É o DJ Igor Alves Um bota, um bota, um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo, tendo disputa, vá botar a pipoquinha Tá tendo, tendo disputa, vá botar a pipoquinha Vá botar, 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 botar Botar a pipoquinha Vá botar a pipoquinha Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chanda pulando na pirata gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Vê se ela dá pra quem ela quiser Olha a chanta pulando, ela vira com a grossa Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Bota o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Gosta, 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 gosta Bipoquinha, princesa da putaria É o DJ Igor Alvish Um bota, um bota, um bota Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo, tendo disputa Vá botar a pipoquinha Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chanta pulando, ela vira com a grossa Quanto o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Quanto o baixo, bota nela Mas a filha da puta gosta Baixa, 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 baixa Bota, baixa, baixa, baixa Bota, baixa, baixa, baixa Bota, baixa, 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 baixa